Isso aí, galera. Final de treino. Aniversariante aí, Nunes. Tem que passar no corredor Zanudinho aí, né? Vamos lá? Vamos lá, Nunes. Bora, bicho! Campeira, bicho! Bora, bicho! Campeira! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Viva, Nunes! Viva! Campeira!